A Paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Lembrando, hein, que a presença do Espírito Santo no meio de uma comunidade cristã é notória pela maneira como ele glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse, ele me glorificará, falando sobre o Espírito Santo, ele me glorificará porque receberá daquilo que é meu. Então você percebe, você entende que o Espírito de Deus está atuando realmente dentro, no seio de uma comunidade cristã, na maneira como aquela comunidade glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, onde não há uma glorificação ao nome do Senhor Jesus, você não ouve falar o seu nome, então você fica esperto, presta atenção e cuidado, muito cuidado. Bom, esta pessoa que você está vendo aí, é um nosso querido irmão, o nome dele é Reginaldo Li. Ele ficou indignado com um vídeo que eu fiz, onde eu denuncio a blasfêmia que há na ceia do Senhor praticada pelo Ministério da Congregação Cristã no Brasil. Ele ficou muito indignado, ficou muito furioso, me agrediu violentamente em vários comentários. E eu dizia para ele, meu querido, mostra a sua carinha, quero ver a sua carinha. Mostra a sua carinha e nós vamos conversar. Eu prometo para você tratar você com dignidade, com muito respeito, com muito carinho. Porque em absoluto, eu nada tenho contra a sua pessoa, nem contra qualquer irmão, irmã da congregação, em absoluto, não tenho nada, 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 nada. Eu tenho, meus questionamentos são porque a congregação está absurdamente desviada das suas doutrinas originais. Entendeu? Por quê? Porque a maçonaria tomou posse, tomou o controle da igreja. Então, o Senhor colocou no meu coração e falou a verdade, falar a verdade, denunciando esse desvio doutrinário absurdo. Qual que finalidade? Destruir a congregação? Quem sou eu para destruir uma senhora de 110 anos? Hã? Centenárias. Com mais de 3 milhões e meio de crentes fanatizados? Mais uns 400, 500 mil no exterior? Eu não tenho essa capacidade. Não, é porque fazendo estes vídeos, eu estou dando aos jovens, aos moços, às moças, gente, como esse rapaz aí, esse nosso querido irmão Reginaldo Li, né? Que vão ser a igreja amanhã. Quem tem a oportunidade de ver as considerações que eu faço? Porque eu estou mostrando as nossas, falando sobre as nossas verdadeiras doutrinas e a fundamentação que essas doutrinas têm dentro das escrituras sagradas. Entendeu? Então, muita gente não compreende isso e fica furioso, agride, né? Como fez esse nosso querido irmão? Está passando aí as ofensas, as agressões que ele fez à minha pessoa. Então, eu estou fazendo esse vídeo, não é com o objetivo de desqualificar esse jovem, de maneira nenhuma, em absoluto. É para mostrar. Para que ele venha conversar comigo. Eu prometi para ele que se ele mostrasse a carinha, a carinha dele, né? Eu conversaria, daria a ele todas as respostas. Ele fez vários questionamentos. Eu fiz algumas, eu dei algumas respostas, posto que não diretamente, né? Aos seus questionamentos, mas dei muitas respostas. Então, eu quero manifestar inicialmente, né? A minha alegria, a minha satisfação, ó. Parabéns, parabéns aí para o nosso irmão Reginaldo Li, que resolveu abandonar o mundo virtual para cair na real. Deixou de ser um fantasma para se apresentar como uma pessoa de verdade, né? Então, veja, todas aquelas ofensas que vocês viram aí minutos atrás, feitas por nosso querido irmão Reginaldo Li, ele fez isso escondido, né? Escondido atrás de uma máscara, né? Eu fui lá na página dele do YouTube e não tinha absolutamente nada. Tinha a cara de um leão, um leão. Tinha um leãozinho sentado, né? E ele insiste nos seus comentários que na página dele, lá no YouTube, ele pode ser perfeitamente identificado. Mas não tem nada, 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 apenas... Não tinha nada, nada, apenas o nome Reginaldo Li. Aliás, esse L.I., Eli, é até meio suspeito, porque ele não tem cara de chinês, né? É muita mentira, né? Muita mentira. Mais nada. Não tinha a menor informação dele. E só o nome, Reginaldo Li, né? E ele até dizia que não, que ele não era um fake, ele não era um fantasma. Negando a verdade, né? Negando a realidade. Bom, até agora eu não sei se o nome dele é realmente Reginaldo Li. E também não sei se essa é a cara dele. Não dá pra saber, ter certeza absoluta. Certeza absoluta. Porque eu já vi, tem camaradas aí que mostram uma cara. O nome e uma cara. Aí você vai olhar, a cara é de um artista, é de um desconhecido. Não é a cara do fulano mesmo, né? Acontece de tudo. Então eu estou, sabe, aceitando que essa é a cara dele, né? Não sei, quem sabe? Quem sabe sim? Quem sabe não? Pode ser que eu esteja, ó, redondamente enganado. Mas eu espero, eu estou acreditando, estou agindo de boa fé, que essa é a cara dele, né? Ó, parabéns, viu? Parabéns, está agindo como homem. Como homem. Está tomando vergonha na cara. Vergonha na cara, porque é imoral, é indecente, sabe? O sujeito, ó, com a cara escondida, fica insultando, agrendindo, ofendendo, maltratando. Você que está vendo esse vídeo, viu a relação de impropérios, de insultos, chamando-me de covarde, de velho, de canalha, tantos insultos, mentirosos, né? Mentiroso no quê? Estou apresentando provas documentais, provas documentais da blasfêmia que estes homens estão cometendo no ritual da ceia do Senhor. Onde é que está a mentira? Estou mostrando documentos, se fosse documentos apresentados por outras igrejas, outros ministros. Não, é o Ministério da Congregação que está no Brasil, na sua lista secreta de ensinamento, do ano de 1983 ou de 1984, não lembro direito. O tópico é o tópico 6. Estou mostrando, o cara vem dizer que eu sou mentiroso, fazer isso de maneira escondida e ameaçando, ameaçando. Que disparate, que absurdo, né? Como entender uma pessoa dessas? Como entender uma pessoa dessas? Ficou indignada, porque eu dou a minha interpretação para homens e mulheres que procedem dessa maneira, se escondendo atrás de apelidos, né? De figuras, para insultar, ofender e maltratar, desqualificar uma pessoa. Para mim, não tem outra comparação. Vou comparar como? Com o quê? Com os ratos, com as baratas, com os escorpiões, com os vermes, que num quintal abandonado, eles ficam escondidos aí, ó, por debaixo de uma telha, ficam lá escondidinho, né? Se você levanta a telha, tira a telha de cima, entendeu? Eles, rapidinho, correm para se esconder, procurar um outro lugar escuro para se esconder, porque não suportam a verdade, sabe? Eles não suportam a luz, tá? E você, irmão da congregação da Cristano Brasil, irmã, irmã, se você quiser andar pela internet aí com a cara escondida, viu? Pode andar, mas não vá insultar, ofender, maltratar as pessoas com a cara escondida, porque isso é coisa do diabo. E o diabo vai entrar na tua vida e vai tomar conta de você. E você vai fazer coisas como esse rapaz fez. Insultou, ofendeu, maltratou, agrediu. Tudo escondido. Agora, saiba de uma coisa. É a palavra do Senhor. Ele afirmou, nada há escondido que não venha a ser revelado. Nada há escondido que não venha a ser revelado. O Senhor Deus coloca tudo na luz, viu? Quem sabe o Reginaldo Lino pôs a cara dele aí na internet, acidentalmente, sem querer, e botou a cara dele aí. Teve um aí. Ele não esperava, né? Mas eu descobri quem era e botei a cara dele, denunciei ele publicamente. Entendeu? Então não adianta querer fazer coisas escondidas. O Senhor se agrada de tudo na luz. Nada escondido. Tudo às claras, tudo dito. Nada de dito pelo não dito. Falar claramente a verdade, tá? Dizer nada de coisa escondida. Coisa escondida só do diabo. E quem anda escondido anda fazendo a vontade dele. Né? Anda fazendo a vontade dele. Meu querido Reginaldo Lê, Gessui, Gessui, Charlie Hebdo, na defesa da liberdade de pensamento e de expressão. E se você não abrir a sua mente, tá? Recuperar o seu senso crítico e a sua capacidade de análise, realmente se convertendo ao Evangelho de Jesus, tornando-se um cristão, de fato, um seguidor de Jesus Cristo, você vai estar fazendo o que fizeram estes homens há dez dias, oito, dez dias atrás. Estas imagens que você está vendo são imagens do atentado cometido por três terroristas muçulmanos contra o jornal Chalier-Rebedot, lá em Paris. Estes homens, por causa da religião, por causa do fanatismo religioso, mataram estupidamente doze pessoas. Estas pessoas procedem desta maneira porque eles não conhecem o Senhor, o Senhor Jesus, e nem a sua palavra. Nem a sua palavra. E o Senhor a divertiu, a divertiu várias vezes, para que não andemos fora da luz, fora da verdade, escondido atrás de coisas, de apelidos, atrás de máscaras, porque o diabo toma a posse destas pessoas, as pessoas ficam endemoniadas, possessas de espíritos demônios, e de demônios. E o Senhor a divertiu, a expulsar os verdadeiros crentes, dizendo, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vosão das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Então, o Senhor já nos deixou advertidos, que na manifestação da verdade da sua palavra, na defesa do Evangelho, nós seríamos perseguidos por pessoas fanatizadas, com a cabeça cheia de falsos ensinamentos. E essas pessoas cheias de ódio farão isto até matar. Até matar. Esse querido irmão Reginaldo Lee, ele está na beira de cometer isso. Mais um pouquinho e ele vai matar. Ele vai matar as pessoas. Por quê? Porque não conhece a Deus, não conhece o Senhor Jesus e nem o ensino da sua palavra. E na sua ignorância, está disposto até matar as pessoas. A palavra de Deus é clara ao afirmar não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E quando o camarada começa mentindo, se apresentando como um fake, um fantasma, não mostra a sua cara, ninguém sabe qual é exatamente o seu nome, entendeu? O seu sobrenome, Lee. Lee é chinês, esse camarada? Ninguém sabe quem é. É muito suspeito esse sobrenome. Aí você vai lá no YouTube, no canal dele no YouTube, não tem uma fotografia, não tem uma informação, não tem nada. Absolutamente nada. Aí o sujeito começa a agredir, insultar, acusar, manifestando um ódio, uma irracionalidade. O que é um sujeito desse? Não deis lugar ao diabo. O diabo é mentiroso. Nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que espera uma pessoa desta, a não ser a possessão demoníaca, estar debaixo da bota do Satanás? É isso. E aí vai fazer estas coisas, que apareceu aí no vídeo. vai matar, vai matar. Ele não vai fazer isso comigo? Outras pessoas que não se harmonizem, ou que questionem as doutrinas da congregação, ele vai matar, não vai matar se o Senhor, meu Deus, não permitir. Porque senão é isso que ele vai fazer. Por quê? Porque, quando você mente, esteja seguro disso. todas as vezes que você mentir, você abriu a porta para o inferno entrar na sua vida. E mentir, não é somente você pronunciar mentira, você deixar de responder, deixar de falar a verdade, omitir a verdade, dissimular, já está mentindo. já está mentindo. Não há meio termo para isso. Ou é verdade ou é mentir, ou é sim ou não. Esse irmão é carente das nossas orações. Então, veja, o documento foi produzido pelo próprio ministério. Não sou eu que produzi esse documento. Nem foi uma outra igreja, um outro ministro de outra igreja, com o objetivo de defamar a congregação. Foi o ministério da congregação, em 1984, que produziu esse documento em lista secreta de ensinamento, escondido de todo mundo. Isso aí é maçonaria também. Isso é coisa da maçonaria. E mais ainda, veja o que diz o ensinamento. Diz assim, o servo que vai servir o cálice deve apresentar na oração o cálice, não o vinho. O cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Depois diz, o cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Então, veja bem, onde está a blasfêmia? É uma mensagem subliminar. O cálice vazio. O cálice vazio. O que vale para você alguma coisa vazia? Uma carteira vazia? Um envelope de pagamento vazia? Uma cesta básica vazia? Não vale nada. Não vale nada. Então, isso para mim é uma mensagem subliminar. Uma mensagem para os maçons que estão presentes no culto, aí na reunião, de que o Senhor Jesus, seu sacrifício, seu sangue, não vale nada. Que para se salvar, você precisa ser um bom maçom. Você precisa ser um bom maçom para entrar no céu. O sangue de Jesus Cristo, o sacrifício dele, não vale nada. Cale-se vazio. Depois, há outra mentira. Está dizendo que o cálice simboliza o corpo do Senhor e o seu sangue. O que é isso? O cálice não simboliza absolutamente nada. Absolutamente nada. O corpo do Senhor Jesus, o que simboliza o corpo do Senhor Jesus é o pão. O Senhor partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Então, é o pão que simboliza o corpo. E o que simboliza o sangue do Senhor Jesus? O que simboliza o sangue não é o cálice. O que simboliza o sangue é o vinho. É fácil. Não precisa ser muito esperto para saber isso. O vinho é vermelho, o sangue é vermelho. O vinho é líquido, o sangue é líquido. Então, o Reginaldo diz o seguinte, se a Santa Ceia é uma blasfêmia, como você relata no seu vídeo, se eu e as demais pessoas que estão lá e todos os anos encostamos à mesa do Senhor, estamos sendo enganados e toda aquela visitação do Espírito Santo, dons de língua, choro, alegria, sentimento de vitória sobre Satanás, todo mundo enganado, pois estamos blasfemando contra Deus, nada tem a ver com o que estas pessoas estão vivenciando ao participar de um ritual de Santa Ceia. O que o ministro faz, se ele é um mentiroso, enganador, adulto, homossexual, faço profeta, maçom, servo do gadu e está ministrando a ceia do Senhor, Deus não vai deixar de visitar a irmandade que estão ali no momento de arrependimento, no momento de consagração, buscando agradar o Senhor. Deus não vai se negar em abençoar e visitar e visitar estas pessoas por causa do que o ministro é um falso profeta mentiroso, em absoluto. Vai visitar sim e as pessoas vão falar em línguas e as pessoas vão manifestar a glória de Deus em suas vidas porque Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra, de cumprir a sua promessa porque o ministério está aí numa loucura infernal. fazendo, conduzindo as coisas de maneira que Deus não se agrada. E tem mais outra coisa também. Tem mais outra coisa também. No ensinamento, pode verificar lá, está cheio de ensinamento, cuidado, cuidado com a toalha, que a toalha tem que ser branca, não pode ter desenhos sugestivos, espiga de milho, cacho de uva, pão, não pode ter bordado nenhum, entendeu? Nem o distico em nome do Senhor Jesus é um monte de instruções a respeito. Em outras listas secretas tem instrução a respeito do vinho, tem instrução a respeito do pão, todo um cuidado com essas coisas e nenhuma instrução a respeito de onde deve ficar a vasilha que contém o vinho. Então, não tem cabimento isso. tem que orar pelo cálice vazio, se tivesse pelo menos a instrução de que a vasilha que contém o vinho deve ficar sobre a mesa ao lado do cálice vazio e agradecer pelo sangue derramado, ainda dá para passar, mas nenhuma instrução a respeito de onde deve ficar a vasilha contendo o vinho que na maioria das vezes esteja seguro disso. Está debaixo da mesa porque o ministro não tem a menor instrução, ele não sabe o que fazer, ele vai fazer bobagem. E está aí mais uma mensagem subliminar, blasfema, desqualificando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. pode verificar, verifica lá no site da congregação que está no Brasil se eu estou falando verdade ou se eu estou falando mentira. E reflita você a respeito disso. Bom, eu vou parar por aqui porque já está longo demais. Fiquem na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos orar pelo nosso irmão Reginaldo Lee, que ele está necessitando das nossas orações. Agora você não é mais inocente. Você está sabendo o que esses homens estão praticando no ritual da ceia do Senhor. Então você não é mais inocente. Se você continuar participando dessa ceia sabedor disso que esses homens estão praticando, você é réu desse pecado. Você é réu desse pecado. E veja, estes vídeos já estão em poder do ministério e eles não vão fazer nada para resolver isso, para mudar essa situação, porque para eles não interessa mudar nada. São soberbos, orgulhosos e estão na prática do pecado e blasfemando diante de Deus e não vão se arrepender.